E aí galera, mais uma vez estou aqui na presença de vocês. Tudo jóia com vocês? Novidade no pedaço, gente, olha. Encontrei esse tipo de bebida aqui em lata, olha, até a lata é bem diferente, gente, parece um plástico transparente mesmo. Nunca vi uma lata de plástico desse gênero, porque até a tampa, olha, olha só, é igual de uma lata de refrigerante comum, né? E aqui está dizendo que é uma água, e pelo jeito é uma água saborizada, gente, que nem aquele H2O que a gente encontra aí em qualquer canto. Provavelmente é uma imitação do H2O, só que com outro sabor, né? Pelo que eu percebo é isso, acredito que seja mesmo, porque a aparência dela não mostra algo que seja diferente. Eu vou desvendar esse mistério aqui com vocês, vou trazer para vocês a minha avaliação, vou dizer o que eu acho, a minha opinião, e vou dar minha nota, como eu sempre dou, né? Vamos experimentar juntos, apreciar isso daqui, é uma novidade, essa marca que eu não conheço, né? Eu não sei se é chinesa, japonesa, tailandesa, coreana, sei lá o que que é, né? Mas enfim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que para mim é uma novidade, é algo novo, ok? Vamos lá, gente, vamos experimentar. Mistério! Uhul! Vamos lá. Isso aqui está parecendo uma água com gás, tipo água tônica, bem gaseificada. Olha lá, gente, realmente é bem diferente. Vamos experimentar, atenção, atenção, gente, atenção, preste atenção na minha degustação. Gente, é um negócio muito esquisito. Eu nunca experimentei algo tão esquisito assim, parece o H2OA mesmo, mas saborizado, parece que seja exatamente uma imitação com sabor de chia. É aquela fruta, né? Lixia ou chia, como vocês quiserem chamar. Realmente é um sabor esquisito. Fica bem diferente na água, não tem cor, é inodor, é o cheiro também, não dá nem para sentir cheiro. Mas é um doce meio azedo ao mesmo tempo. Não tem pouco gás, tem bastante gás. Parece um refrigerante de água, mas na verdade é uma água saborizada com gás. E realmente, gente, o que eu posso dar aqui para vocês de início do conhecimento, a apresentação é boa, bacana, diferente, inovadora. É até mesmo para a natureza, né? É reciclável, bem bacana isso, a ideia. Quem fez isso, realmente eu aplaudo isso, porque não é qualquer lugar que você encontra essas coisas. E também não é feio não, é bacana, é bonito. O que eu posso dizer agora do produto? Bom, razoável, muito bom, ótimo, excelente, péssimo, ruim. O que vocês acham que eu vou falar? Gente, é razoável. É consumível? Mais ou menos, razoável. Gente, procurem, tentem achar o water, tentem experimentar, que nem eu sempre falo. Gente, procurem coisas boas, novas, mesmo aquelas que você não conhece. É bom vocês experimentarem para ter opinião própria, poder passar, compartilhar com os teus amigos, parentes, vizinhos, etc. Até para os seus clientes, para vocês poderem ter o que dizer sobre o produto, se você achar que é bom, se você pode vender, se você não pode comercializar normalmente. Eu não aconselho, porque o H2O realmente é muito bom, mas também enjoa. Isso aqui não chega aos pés do H2O, mas é razoável. Dá para você tomar, assim que nem eu falei, dá para você, no dia aí, ah, pô, não quero gastar muito, tal, tem um churrasquinho, uma festinha, uma reuniãozinha, um socialzinho e tal. Ah, vamos saborizar, está na beira da piscina, pá, legal. Leva um negocinho desse, está tranquilo, super chussu. Gente, está tranquilo, de boa, dá para você tomar. Agora, você fazer uso dela, normalmente, pô, tal, você vai enjoar, não vai gostar e não vai querer comprar mais. O certo é o seguinte, dizer para vocês experimentarem. Não vou falar que ele é ruim, péssimo ou muito ruim, porque realmente não é. Agora, muito bom, excelente, ótimo, também não dou de nada. Enfim, gente, vale a pena vocês experimentarem, procurem, descobrem onde tem. E também, quem não achar, pode contatar aqui a mim, no gbremboy.com, ok? Gente, mais uma vez, a minha novidade foi desvendada e a minha nota vai ser dada agora. É para já. Zero a dez. Quanto vocês acham? Oito, seis, sete, cinco, três, dois, um? Não, não, calma, calma. O mistério vai ser desvendado agora. A minha nota é três e meio, tá? Três e meio, por quê? Porque eu já sei, eu já conheço outros produtos similares. E sei que o H2O realmente é mundial e ele é muito saboroso, mas também é um pouco enjoativo, tá? Mas não chega a ser como esse aqui. Realmente, ele é razoável, mas o H2O realmente é melhor. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está me vendo. Que Deus abençoe vocês, que vocês estão aí me ajudando no canal. Quero que vocês prosperem também. Quero que vocês sempre cresçam aí no conhecimento. Procurem coisas novas, experimente coisas novas, aquilo que eu estou mostrando para vocês buscarem, experimentarem, compartilharem. Gente, é muito bacana. Não deixe para depois o que pode ser hoje, tá? Porque o amanhã pertence a Deus, ao nosso Altíssimo, tá? Gente, ore bastante, gente. Jesus escuta, não esqueça. Ele te dá ideias, ele te ilumina, ele te preenche com o Espírito Santo, gente. E pode trazer para vocês uma vida renovada, gente. Olha, isso aqui não é algo para uma pessoa qualquer tomar toda hora. É um refrigerante, uma água comum, com gás. Não é uma coisa natural. Mas, o que eu posso dizer para vocês? Vá atrás, gente. Deus está ali com vocês. Ore para vocês buscarem o melhor, tá bem? Gente, um grande abraço. Dê um like aí para mim. Compartilhem, me ajudem. Assim como eu posso ajudar o próximo aí, que também eu vejo muito vídeo também. Pensa que não? Vejo muito. E também compartilham. E também posso dizer para vocês. É bacana você poder expandir isso, o conhecimento. Então é isso, gente. Bom trabalho para vocês também. Quem me viu, vai me ver de novo ainda. Tá bem? Um grande abraço. Deus abençoe. Até mais. Tchau.